o primeiro você transforma os seus sonhos e metas depois transforma suas metas da realidade como é que você faz isso muito simples primeiro tem que ser sua que está estudando medicina porque o papai gosta como seu pai fazer vestibular ninguém tem direito escolher profissão para os outros você tem que ter a meta sua só pelo prazer de ter ela se manifestar no universo só isto mais nada o dinheiro vem como consequência então primeiro tem que ser sua está fazendo o que você gosta você não tivesse muda segundo a sua meta tem que ser grande tem que mirar na lua se você errar senão vai estar entre as estrelas em 1976 como eu mudei para os estados unidos falei para um amigo meu em três anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos ele riu de mim sabe quanto tempo levou no oito meses eu dei a minha primeira apresentação em washington dc para 400 cardiologistas quando eu contei para o meu amigo ele riu eu sabia que o tamanho estava bom tenha metas grandes você vale a pena se obrigar por elas porque meta pequena não estimula se você mirar na lua ea raça vai estar entre as estrelas ser grande terceiro a tem que ser positiva não é o que você não quer o que você quer o que você quer na vida eu não quero doença não quero pobreza eu tô perguntando que você não quer saber o que você quer se você se concentra no que você não quer ao invés de se concentrar no que você quer é como se estivesse dirigindo um carro que você está olhando pelo retrovisor você sabe de onde você está vindo você não sabe para onde você está indo você tem que concentrar naquilo que você quer colocar energia eu não quero ser igual meu pai ser igualzinho seu pai todo mundo sabe disso menos você porque você diz eu não quero ser gordo você pensa em gordura quando você diz eu não quero ser pobre você pensa em pobreza você sabe que tudo é criado duas vezes primeiro você cria aqui depois se manifesta manifesta no seu universo físico você tem que ter objetividade ela tem que ser objetiva ela tem que ser datada tem que ter uma data quando você quer isso ela tem que ser específica o cérebro trabalha ciberneticamente cibernética trabalha com especificidade você imagina um termostato no ar-condicionado uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui eu falo mais ou menos você vai colocar o que eu falar 21 graus céus você vai lá e coloca o que você quer eu quero dinheiro dinheiro você já tem no bolso eu quero mais vou te dar mais um dólar tá bom adianta não é só você tem que ser específico você quer quanto eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano eu não sei duas semanas depois ele me liga você não vai acreditar sou meio que eu tinha no banco eu tenho 55 mil dólares ou seja ele estava pedindo o que ele já tinha aliás ele não é o único na jogada e gente assim Deus meu Deus eu quero talento que você acha que é talento você acha que o pianista ele sentou no piano e tocou e praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá é verdade você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente desapareceu da noite para o dia do aula desde os 12 anos de idade então essa história de talento tem muito a ver com a prática quanto mais você pratica mais sortudo você fica a sua a sua meta tem que ser específica ela tem que ser tratada a você tem que saber de onde você tá saindo qualquer lugar que você quiser se liga pra mim assim como é que eu chego aí eu pergunto onde você tá onde onde você está a não sei eu não posso ajudar você é qualquer lugar sem saber onde você tá saindo quais são as suas qualidades fala põe uma meta que seja significativa até que uma importância é para você e para os outros não é uma coisa que só você vai se beneficiar se você só você se beneficiar ela não é ecológica às vezes ela não é ecológica nem para você ecológica a meta sendo ecológica importante eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo eu mesmo tempo passar cinco dias da semana com os meus filhos com a minha família se eu fizer quiser fazer a mesma coisa simultaneamente divulgar o meu trabalho e passar cinco dias com a minha família por semana uma dessas duas na ecológica que uma vai brigar com a outra eu estou querendo criar duas metas praticamente antagônicas eu não posso viajar pelo mundo todo pelo brasil todo e ao mesmo tempo ficar cinco dias com a minha família por semana você tem que ver que uma mesma meta não pode ir contra a outra a sua meta ela tem que ser relembrada com frequência não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que que você quer para o ano seguinte sem ficar tenta constantemente olhando o que que eu quero porque que vocês muda às vezes é perto de interesses às vezes uma meta que você tinha você fala não quero mais ela eu tinha vontade dessa meta hoje eu não quero mais que você trabalha 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 anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais e quando você muito quando termina e aí e e agora eu não quero mais você podia ter decidido se decidido isso muito tempo atrás porque os seus valores mudam seus interesses mudam quando eu tinha 20 anos de idade eu era capaz de viajar 10 20 30 horas para pular carnaval hoje eu quero distância de carnaval ou seja os meus interesses mudar os seus também avalia aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que realmente às vezes não quer mais você tem também de fazer aquela divisão todas essas metas com essas características e divididas aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida e você tem que fazer a meta não é o que você quer em um ano 25 10 não é o contrário é o que você quer em dez anos você quer em cinco é de lá pra cá ou seja do futuro para o presente onde que eu quero estar daqui 10 anos para estar lá daqui 10 anos onde que eu tenho estado aqui 5 para estar lá daqui 5 onde que eu tenho estado aqui 1 para estar lá daqui 1 onde que eu tenho que sair assim por diante aí você descobre que vai ter que fazer amanhã de manhã mas olhando lá na frente nos 10 anos parece uma coisa simples mas faz uma diferença enorme você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá pra cá do que daqui pra lá com essas características eu acabei de apresentar eu acho que você deve escutar assistir esse vídeo várias vezes seguida para saber as características da meta ser grande ser sua ser positiva ser objetiva ser datada ser específica ser significativa ser ecológica ser relembrada e ser comensurável tem que ser medido o que você quer eu quero mais felicidade o que você quer ficar 20 por cento mais feliz esse ano do que ano passado pode medir felicidade cidade não é meta estar de estado espírito fica feliz agora que tá segurando né tem uma coisa que você tem que tá num ponto tem que chegar no outro existem etapas que ele está se não precisa de etapas você pode ficar feliz agora o meta coisa comensurável você pode medir eu quero isso eu quero aquilo eu quero tanto no banco e isso tudo tem que ser relembrado com freqüência no momento que você começa a trabalhar tudo isso e eu tenho o crião mnemônico chamado pode-se crer que ajuda você a relembrar todos esses tópicos nós só acabamos discutir quando você começa a trabalhar com isto e que na hora que se escreve a sua meta você leva em consideração todos esses pontos o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar uma velocidade enorme se aqui é um carro tá bom que marca que cor como que o painel como que o estufamento e é certo no momento você começa com mais detalhes no processo cibernético e se manifesta de uma forma diferente